Fala, galera! Mais um vídeo do canal e agora que estamos chegando no final do ano, eu tô buscando as revanches, adversários que empatou. E o convidado de hoje, você já conhece o Rodrigo, vem pra cá, Rodrigo. Vocês que não lembram, perdi pra ele no desafio do pênalti, ganhei dele no gol a gol. Travessão. Bem-vindo, manda um abraço pra galera aí. Fala, galera, sempre bom estar aqui, obrigado pela oportunidade. Rodrigão, lembrando que a gente tá aqui na quadra do Rodrigo, aqui em Sorocaba, chama o capitão, fala o Instagram aí pra galera, Rodrigão. O underline, capitão underline, pessoal de Sorocaba. Quem estiver de Sorocaba, região, vem pra cá. Então, ó, lembrando, 1x1, o Rodrigo ganhou o desafio dos pênaltis, eu ganhei o desafio do gol a gol de travessão, cidadão aqui. Fala 3x0. Rapaz, não interessa, hoje que nós vamos resolver isso daí. E agora, cabece, você viu que eu tenho um goleiro no canal, né? Ele conquistou o direito. Flamarion, vem pra cá. Só que é pros dois lados? Pros dois lados, Flamarion, nosso goleiro do canal, conquistou o direito no limite pra ser o goleiro do canal. E aí, curtiu? Curtiu. É? A galera curtiu também você de goleiro, mas agora você tem que representar. Lembrando, Flamar, que hoje você é neutro. Hoje é uma disputa minha e do Rodrigo e você tem que ser neutro, certo? Não é daquele jeito, né? Vamos lá, não é daquele jeito. Se tiver empatado, é a última bola. Cabeça, nós temos aqui, cabeça é o Rodrigo pra gente, pra quem não sabe. Nós temos aqui um rebatedor e pra dificultar, peraí, gente, vai falando aí que eu vou pegar o rebatedor. A gente vai bater na bola, bater no rebatedor, pegar de primeira sem bater no chão. Esse rebatedor é traiçoeiro demais, é difícil. E eu e o Rodrigo decidimos dificultar ainda mais. Então geralmente tem um lado bom que você bate no rebatedor pra pegar o chute e ela passando de você. E nós vamos fazer dos dois lados. O lado bom e o lado que você tem que adaptar e pegar um voleio. Antes da bola passar do seu corpo. Então vão ser três chutes do lado bom, três chutes do lado ruim pra cada um. E pra encerrar, três chutes jogando a bola por cima da cabeça e tendo que finalizar de primeira, com um pingo só. Certo? Não pode jogar bola na cabeça, fazer aquelas palhaçadas que você faz e jogar bola de cabeça. Você é goleiro e ninguém mandou. Não, não pode, não pode. Jogar bola boa. Jogar bola boa. Tem que ser pré-mão. A distância é o goleiro que vai decidir pra não ter depois. Ah, tá perto, tá longe, não sei o quê. Tem que pegar bola. É, tem que pegar bola, viu, goleiro? Pessoal já tem que ver, ó. Eu já bato no peito que o meu goleiro do meu canal vai ser o melhor goleiro do YouTube, hein? Pra quem não viu no último vídeo ou quem viu e não prestou atenção. Começamos juntos, jogamos juntos no Juvenil do Corinthians. E hoje ele é o goleiro aqui do meu canal. No futsal eu já garanto que ele é o melhor goleiro do YouTube. E no seu site ele vai buscar também. Certo, Fla? Vamos pro desafio? Então, ó, cabeçada. Normal, quem fizer mais gol ganha. E eu quero terminar o ano ganhando de você. Bora, ano que vem nós teremos outros e outros, mas esse ano eu quero terminar. Vambora? Peraí. Aí, valeu. Ah, não valeu porque você não fez o gol, né? Não valeu, só foi pra testar, pra mostrar. Se ele tivesse feito o gol, ele ia brigar que valeu e que eu já conheço a peça. Então, cabeça, 3 e 3. Vamos fazer um seu assim e um meu arrumando o corpo, certo? Certo. Eu vou começar do lado ruim, hein? Fechou? Boa, goleiro. Caixa? Que isso, meu goleiro! Aí, moleque! Cabeça, 0 a 0, o goleiro tá tirando onda da gente, hein? Tá bem, tá bem. Tá bom, mas eu tô torcendo pra ganhar, mas eu tô torcendo pro meu goleiro que eu tô apostando que ele vai ser o melhor goleiro do YouTube. Igor, Gonzi, Arthur, toda rapaziada, eu tô desafiando vocês, hein? Não esquece se é meu goleiro que tem que ganhar, tá? Tocou? Tocou? Precisa fazer agora. Se ele abrir dois, aí me complica. Pode ir? Ele tava no gol. Mentira! Mas tava do seu lado ruim, pô. Que isso? Mas tem que fazer um gol, cabeça. Não tem lado ruim pra mim. Nossa senhora! Deu uma complicada, hein? No bicho. Triscado não adianta. Você tá brigando com o goleiro do time dele já, do canal dele. Triscado não adianta. Agora você começa. Não, é que se você começar, você abre 3 a 0. Não, mas você não vai abrir. Ele vai pegar. Pode ir, começa você agora. Que beleza! Devia ter chutado, né? Mas eu preciso fazer. Isso! Não, essa daqui se pegar na veia, não tem jeito. Meu Deus do céu. Tá semelhante. É. Você também deu uma na trave. Eu também deu uma na trave. Ele pegou uma. Hora de empatar. 2 a 2. Tá armado isso daí. Armado? Tá, lógico que tá. Armado o quê? Essa bola até eu pegava. Pegava onde? No chão, no pé da trave? O goleiro do youtuber desse jeito. Tá maluco? É o último meu daqui? É o último seu daí. É, você pode passar na... Eu tô 100%, hein? Ah, não, 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 não. Aí não. Ah, esquece que eu falei que é o seu melhor goleiro do YouTube. Ele é o melhor goleiro do YouTube? Ele não pode tomar um gol desse. O melhor goleiro do YouTube não pode tomar um gol desse. Falou que não é possível que saia o goleiro dele. Então pega. Mentira, eu falei nada disso. Pega lá que eu quero ver. Lá pode ter oito goleiros que não pegam. 3x3. E agora? Bom, gente, 3x3. Tá equilibrado. As três partes estão fazendo a sua. Só o gol do Rodrigo você podia ter pego. Goleiro do seu nível não toma. Do resto tá tudo em paz. Cabeça, como tá fluindo muito rápido, aqui encerraria. Qualidade. Tá empatado. E a gente gostou do brinquedinho lá, né? Vamos fazer esse daqui então de jogar bola por cima. E a gente encerra de frente. Ela bate, volta e a gente tem que pegar ela de encontro. Fica mais difícil para os dois. Toma três aqui e três lá. Fechou? Fechou. O cachorro dele, Latina. O cachorro dele. Trouxe para me desconcentrar. Bom, cabeça, lembrando que só vale o que for no gol. Certo, meu goleiro? E para fora a gente não testa o goleiro, né? Então só vale o que for no gol. Apesar que a gente está com o aproveitamento quase 100%. Oi. Eu vou a hora que eu quiser também. Eu vou a hora que eu quiser. Boa! Trave, valeu. Bola boa. Parando do jeito que tem que ser. Para aqui, Natal. Sem jogar assim, né? Jogando certinho para o menino. Certinho. É, isso aí. Pode pôr efeito? Eu sou destro, viu? Pode pôr o que você quiser. Eu sou destro. Eu vou aonde eu quiser. Não, eu não vou bater de canhona. Você vai bater de destro? Não. Então tá. Já me convenceu. Pô, Fui mal. Tá vendo? Eu tenho certeza. Sem querer. Peraí, calma. Deixa eu te falar. Pode ir? Vai! A bola dessa foi jogada, hein? Ah, a minha foi mal. A minha vai parando assim, ó. 4x3. Tenho preocupado. Valendo? Vai. Tá bom, goleiro. Tá ótimo. 4x4, mas eu tenho um xuxa a mais. Quase. Que vergonha. Se pegar na veia, não tem jeito. Tá doendo a mão dele ainda. Tá doendo a mão? Eu conheço um monte de goleiro assim. Só faltava agora acabar o desafio porque o goleiro tá doendo a mão. Faltava mais nada. Eu já vi de tudo. Agora acabou o desafio. Trouxemos um cara lá de São Paulo, aqui pra Sorocaba, pra doer a mão. A mão canhota dele, eu vou chutar todas na canhota. Pode ir? Pode. Nossa senhora. Esse dava? Não. Tá bom, goleiro. Último chute de cada? É. Ai. Tá esperando? Olha, olha que bonitinha. Ali não pega. Não tem como, cabelo. Esse aqui é uma vergonha pro goleiro. Não, aí a gente tá apelando com os caras, velho. Com o goleiro. Se a gente acertar o gol, não tem como pegar. É agora, hein? Vai acabar empatada. Vai acabar. Desconcentra. Desconcentra. Então vai. É a última. Desconcentra. Bota logo. Então vai. Não? Ué, mas como não dá? Lógico que é meu último. Vai. Isso! Que defesa! Eu sabia que eu tinha o melhor goleiro. Ele pega. A outra doeu a mão. Mole. Eu sabia. Mole. Olha a comemoração do goleiro. Nunca vi comemorar tanto. Essa que ele pegou não doeu a mão, né? É, não. Essa não doeu. A sua que a bola quase não bateu na rede e doeu a mão dele. Bom, como a gente já fez o rebatedor, nós resolvemos mudar de ideia. O goleiro desafiou a gente. O Lafala Marioncha que desafiou vai lançar. A gente vai dominar no meio do campo. Vai ter um limite pra dar um domínio e finalizar. Ou domínio pingando, ou domínio no chão. Cada um vai se virar da sua forma. Põe um limite aqui pra você ficar confortável pra chutar. Pode ser aqui. Dominou. Um toque só. Tem que se virar pra chutar nessa região. Fechou? Confio no meu goleiro. Que isso, cara? Não, pera aí. Não, 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 não. Pode dar aquela pingando antes. Pera aí, não se concentra aí. Ai, pegou pingando sem vergonha. Aí meu goleiro não toma. O que não valeu? Valeu. Lógico que valeu. Ele vai cavar. Isso aqui é chapada no pé da trave. Não tem o que inventar. Vai. Nossa. Boa. A coisa que te interessa é boa. Nossa senhora. Ó, capricha, hein? Faltam duas, aquele esquema que a gente já combinou, hein? Ah, não, 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 não. Não, mão de pano não. Isso foi mal. Ah, o meu goleiro, cara. Essa daí é o centroavante guarda. Como é que você toma um gol desse? Agora complicou. Isso. Aberto, aberto. Aí, ó. Ali não tem como. Tô falando. Ali não tem como. Falei antes, eu ia virar o pé. Só você pegar que a decisão é minha. Tudo que eu não queria no canal aconteceu. Aí, ó. Ai, filha da mãe. Ai, ai, ai. Que defesa, velho. Você pegou, não pegou? Que isso. Que defesa. Ó, compensou, hein? Se eu fizer, eu ganho, cabeça? Ganho. Eu adoro esse momento, velho. Porque a chance de perder é pequena. Que isso. Isso, goleiro. Eu fui muito burro. Se ele subir, eu devia ter visto. Vamos alternar nessa. O peito, ele falou. Nossa, agora ficou bonita. Aberto, aberto. Isso. Nossa, sobrou. Nossa, que jude feio, cara. Por que você juntou essa bola? Não sei. Diminui agora e pega. Ai, filha da mãe. Não quero saber. Ninguém mandou querer dar cavada. Ninguém mandou querer dar cavada. Ninguém mandou. Agora você primeiro. Não. Alternada. Agora você primeiro. Eu dei muito boi pra ele, cara. Ninguém mandou cavar. Eu falei que tava valendo. E ele subiu, velho. Ele subiu? Ele subiu. Vai. Alternada. Agora é hora de acabar. Vai. Ah, mas aí você ajudou ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, que beleza. Vai, Flá. Pra eu acabar agora, hein. Ai, caramba. Ah, deu. Agora você começa ainda. Fica com a perna cansada. Filha da puta. Isso aqui é... Falco, prendi com você. Ai. No meio do gol, cara. No meio do gol. Você vai falar quem ganhou o desafio anual ou não? Empatou, né? Empatou como? Vamos acabar empatado, vai. Não. Não é possível. Ele quer pênalti ainda, esse goleiro. Bom, gente. Meu goleiro agora tomou um gol no meio do gol. Fez milagre até agora. Ele tomou um gol no meio do gol. A qualidade dá dó dele. Mas temos campeão aqui. Tá jogando em casa. Tá jogando na casa dele aqui no capitão. Valeu. Ele quer pegar pênalti nosso. Você quer ir pro canal dele? Ele quer pegar pênalti nosso. Tá entendendo você. Bom, gente. Mais um vídeo do canal. Perdi agora só no que vem, né? Mas todo lugar que eu vou jogar, Brasil todo, os caras... Pô, perdeu pro Falcão, perdeu pro Falcão. Agora eu quero ver. Ganhou do Falcão. Que você mandou colocar lá na minha página. É isso que você pôs no vídeo. Eles me xingavam na minha página. Chupa Rodrigo. Eu posso sumir com esse vídeo. Eles faziam isso. Eu posso sumir com esse vídeo. Quer ver? Pode sumir com esse vídeo. Cabeça, obrigado mais uma vez. Valeu. Passa o seu Instagram ali pra galera daqui do capitão. Rodrigo H.A. E aqui o capitão é o underline, capitão underline, pessoal de Sorocaba. Nosso goleiro aqui, Flamarion, passa o seu Instagram. Instagram, Flamarion12. Só seguir lá, gente. Só seguir lá, gente. Valeu. Mais um vídeo do canal. Perdi. Faz parte. Fui.